Boa noite, pessoal. Então, hoje já a equidária está tomando forma. Então, olha, já foram colocadas essas vigas aqui, olha, a emenda aqui que eu mostrei ontem. Então, ela vai sair daqui, olha, que é a parafusada na parede. Ela vem correndo até aqui. E aqui ela é a parafusada no chão. É o total de 7 vigas, né? Então, daí vocês vão ver para a caixa se conseguem vir melhor. Então, olha a visão aqui, 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 que legal. Então, são 7 vigas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E já está dando uma outra proporção, né? E olha, daí aqui já está escondadinho, né? Tem esses negócios aqui, tem uns encaixes aqui depois. E assim, tá. Então, já dá um outro, uma outra visão para o espaço que começa a tomar forma, né? Então, daí amanhã, amanhã o Joel não vem trabalhar aqui. Daí, ele tirou a medida de cada espaço desse daqui, para vir exato, né? Para trazer as telas e os vidros, né? Daí, aqui, olha, eu pedi para que fizesse o seguinte. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, assim, olha, ou se eu conseguisse remover essa tela, porque daí eu posso subir e usar aquela laja ali em cima. Tanto para colocar plantas, né? Que daí, aqui, vai ser transparente. Eu decidi que vai ser transparente. Porque da luminosidade, que aqui é um lugar que não bate muita luz, e na pior, se eu precisar de mais luminosidade, eu posso colocar um sombrite, né? Ou melhor, de menos luminosidade, eu posso colocar um sombrite. E daí, como vai ter planta em cima, né? Já vai deixar um clima mais gostoso. E daí, eu quero guardar, por exemplo, sobrou restos de porcelanato aqui da obra, essas coisas, né? Eu posso guardá-la lá em cima, né? Onde que eu estou mostrando com o dedo, lá em cima, né? Então, vai ficar bom. E daí, eu vou aproveitar mais esse espaço. Tá bom? Então, é isso, gente. Então, aqui, nesse lado do DK, eu acredito que vai ser o local que eu vou colocar as minis, né? Se tiver minis aqui, né? Tem que ver com essa luminosidade. Chileana, né? Que tem um pouco menos de luminosidade. E pra cá, que é na frente. Aqui, agora, é o espaço que está pegando mais sol, né? Ele pega mais sol da tarde, tudo. Aqui, eu preciso de mais luz. Então, acho que é isso. É... Estou catando agora a saia na... Aqui tem muito IP aqui perto, né? Então, esse aqui é esse galho de IP. Aqui tá bem? Esse aqui é a casca de IP. Deixei mais uns ali que eu já vou usando. Estou explorando a região. Tá bom, pessoal? Então, um like. E é isso daí. Então, amanhã, possivelmente, eu não faço vídeo. Mas, quinta, sexta, eu faço. E... E daí, já mostrando com... Né? Com a finalização. Ele... Não sei se vai ficar pronto na... Na sexta. Mas, enfim, eu já vou pedir aqui no final de semana e já vou começar a trazer planta. Porque na semana que vem já tá pronto. Tá bom? Um abraço pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.